Olá pessoal, o que eu gostaria de mostrar para vocês hoje é o que compõe o nosso kit pega-vidro e também para que serve, ok? Então inicialmente nós temos um perfil de alumínio, ok? Olha só, uma única peça com dois metros e meio, que é o que nós fornecemos a você. Você pode cortá-lo a seu critério, ele pode ser utilizado para uma única folha ou duas folhas. O que mais acompanha o kit? Como nós estamos falando em duas folhas, duas guias de porta, que é o recomendado para as portas automáticas da PPA, a guia plástica para vidro 10 milímetros, duas peças, ok? Os parafusos de fixação, está aqui os parafusos para você ver. Estamos aqui enviando também as buchas que você vai utilizar, duas, ok? Pelo menos duas para cada metade ou para a parte da peça que você for utilizar. Se você quiser, a sua porta tiver já uma porta existente, não é? O kit pega-vidro é para aplicação em portas já existentes, você pode usar as quatro buchas para fazer a instalação. Junto com ela, nós enviamos a borracha que você vai colocar na face do vidro, que acompanha as portas automáticas na versão vidro por padrão e também os calços que você vai colocar dentro do perfil pega-vidro, para fixação nos modelos de máquina caixilhada da PPA. Este é o desenho do perfil pega-vidro. Ele vai estar nesta posição, ok? Veja, ele é enviado inteiro a vocês e o vidro vai ser inserido aqui. Esta parte oca maior, tem um dente aqui, vocês podem ver, tem um dente no perfil, ok? Olha lá. Ele é mais aberto em cima, é para que os senhores possam preencher esse espaço com silicone no momento da montagem, garantindo mesmo que haja vibração, que o parafuso de sustentação solte, o seu vidro estará colado, ok? Os suportes, esses tarugos de nylon, de aço, perdão, que nós enviamos para vocês, eles vão ser colocados aqui dentro, ok? Então você vai colocar essas peças de aço aqui dentro, para depois fixar o carrinho da sua porta social, daquela que você escolheu na versão caixilhada, para reaproveitar o vidro do cliente, e você vai posicioná-lo aqui. Então eu vou mostrar para vocês como é que isto vai ficar no trilho, tá? Então senhores, vocês vão receber oito peças de aço desta aqui, que você vai montá-la assim, ó, parafuso e arruela, e elas vão ser encaixadas novamente aqui, no trilho, eu vou encaixar ela aqui para vocês verem, desculpa o mau jeito, é que primeiro eu sou canhoto, estou segurando o celular e a peça, pronto, entrou, ó, tá aqui, ó, por que que vem oito? Porque vocês têm que colocar duas por carro de sustentação da folha. Então esse parafuso vai assim. Posteriormente, o que os senhores vão fazer? Vão encaixar esta peça aqui. Como vai ficar? Passe de mágica, fica assim, tá certo? Ainda você pode movimentar, ajustar a posição com referência à parede e à posição de montagem que você está fazendo, e você vai fazer isto quatro vezes, duas vezes por folha. Por isso, as outras peças que aqui estão. E você vai fazer essa montagem tanto na versão Bona, ou na versão Tore, ou na versão Windy, sempre lembrando, o perfil pega-vidro só tem utilidade quando você quiser reaproveitar o vidro existente de seu cliente. Vamos agora ver aonde eu vou fazer uso e como se monta ou desmonta esta peça, ok? Vamos lá. Então, senhores, estas peças, duas por folha, desmontando uma delas, vocês vão ver assim. Uma bucha de nylon que vai estar no perfil lá dentro, mas que vai atravessar o seu vidro, porque o aço não pode ter contato com o vidro. Esse diâmetro é o diâmetro padrão para os furos em vidros de portas de correr manual, ok? Então, essa bucha vai estar dentro do seu vidro. Depois, você tem o parafuso para apertar e o parafuso de aço, que você vai transpassar o vidro e fazer a montagem. Então, eu vou ficar, olha, a bucha de nylon, o vidro não pode estar em contato direto com o laço, essa outra metade do outro lado do perfil e, finalmente, vou pôr o parafuso aqui para apertar. O parafuso vai ficar rebaixado aqui, ok? Assim, vai ficar desta forma. Como isto vai, você vai ver no perfil? Bom, primeiro lugar, vou tombar o perfil aqui, o ideal é que você faça o furo de acordo com a altura do seu vidro. Então, eu vou encaixar o vidro no perfil, marcar a posição que está a altura do furo, furo o meu perfil sem o vidro, monto novamente. Então, eu vou ter, para que vocês possam acompanhar, eu vou ter de um lado esta peça, atravessando o vidro aqui, ela vai estar encaixada aqui pelo outro lado, correto? Vai estar assim, atravessando o vidro, a nossa bucha, então ela vai estar aqui, o resto é vidro e, do lado oposto, quem vai aparecer? Essa tampinha, porque ela vai encaixar dentro deste quadrado para você apertar e o parafuso aqui, beleza? Então, esse é o nosso kit já montado. Uma folha ou primeira folha, segunda folha e os carrinhos você vai fixar através dos parafusos que a gente envia aqui na parte superior, vão estar aqui fixos para você, para que você possa ter a utilização de vidros de porta já existentes. O final da montagem será os carrinhos assim. Claro, os senhores sabem que a gente monta com essa roldana, versão boa na Itori, roldana sempre girando livre no eixo, ok? Então, nós vamos fazer esta montagem aqui, versão caixilhada, vem a nossa porca do outro lado, não é isso? Vou parar aqui para vocês verem montar. Quando vocês quiserem utilizar um vidro pré-existente do seu cliente que é e que possui a furação padrão para vidros temperados 10 milímetros, você pode adquirir o kit pega-vidro com esse perfil e as peças que eu já apresentei a vocês, preencher esse espaço com silicone, transpassar com essas buchas e fixar para que não saia, ok? E utilizar a nossa versão de máquina na versão caixilhada com essas peças que nós enviamos adicionais a vocês, que estão aqui, para sustentação dentro da caixa da máquina, versão caixilhada. Essa é a montagem para o trilho da Bona, na versão caixilhada, veja, roldana, o nosso perfil aqui já fixado, fixo no trilho Bona e a tampa já posicionada. Se eu olhar frontalmente, olha lá, eu só vou ver a diferença lá embaixo, ó, já cobrindo o nosso perfil pega-vidro, trilho Bona, vamos ver para os outros. Agora, nós estamos vendo o trilho da Tori, veja lá, roldana, na versão caixilhada, fazendo uso do nosso pega-vidro, é um corte do perfil, vamos colocar a tampa, pronto, esta é a visão que você terá, utilizando o trilho da Tori, na versão caixilhada, fazendo uso do perfil pega-vidro. Lembrando, o vidro do seu cliente entra aqui, ele vai ser colado aqui com silicone, transpassado pelos parafusos e buchos que nós enviamos a vocês, para você reutilizar um vidro pré-existente.